A noite a todos, a escolha não foi fácil, né? Ao contrário do ano passado, com o trabalho de pós, mas a escola tinha uma tendência. Esse ano, pelo Rio de Janeiro, vou dizer assim, eu vou ficar meio dirigido, mas com a final de hoje, a grande igualdade conseguiu se decidir. Queria mandar um abraço para a bateria, para os seguimentos, para a Ana, para a Cícero, velha guarda, e dizer que a gente não costuma errar com a sua edição. Só o senhor é isso, porra ele, porra. Ajuda ele a se ver, que não vai cantar se bem. Ajuda ele a que não vai se ver. Então, a gente aqui, olha só, dos quatro sambas, sempre tem que ter uma amizade, mas só que a gente fala, mas é que não é amizade. É o que é melhor para a escola, é o que é melhor para o carnavalesco, é o melhor para o enredo, é o melhor para a bateria. E a gente procura não dificultar as coisas. Queria dizer para os compositores que esse ano não conseguiram ganhar o samba, tanto que vendem mais, certo? A alegria é a segunda estela de estilagem, na sexta-feira, então nós vamos escolher o samba que possa nos impulsionar em uma posição melhor no carnaval. A alegria, a partir desse carnaval, deixa de ser coadjuvante, vem a ser protagonista. Ou até mesmo antagonista, dentro do carnaval do Rio de Janeiro. Porque nós falamos assim, pô, alegria não tem quadra, alegria não tem isso, não tem aquilo. Hoje não, hoje não, a gente tem. E a última vez que a gente vai escolher samba, na quadra dos outros, nos patros dos outros, A partir do ano que vem, a alegria terá sua quadra. Porque ela, se até o ano que vem, a gente consiga fazer toda a parte da alvenaria e colocar uma condição de atender os senhores. Dizer que o bem maior da alegria são os seus componentes, as pessoas que vêm pra cá, que lhes suas famílias, suas casas, que eu poderia conseguir a nossa ensaura. Então, a gente não tem dor de cabeça. Certo, não existe o plano preto aqui. O regime é presidencialista, mas todos têm opinião. Qualquer um daqui tem direito a se posicionar pelo samba A, B, C ou D. Eu acho que ele não é endurçado pelo samba de balaiar. Mas pela reunião que nós subimos lá dentro, dá pra sentir mais ou menos o que as pessoas querem. Só que ele, como presidente da escola, e a honra que eu tenho, tem que decidir pelo que é o melhor. Então, gente, vamos aplaudir, abraçar a obra com alegria levada pra vendida. Eu quero ver todo mundo aqui. Tem muita gente aqui que muitos anos que eu não vejo na quadra. Eu acho que não é pra plantar galho. Quanto é hoje. Então, gente, o alegre é nosso, o alegre é meu, o alegre é de vocês. Só depende de vocês de estilarem com a gente. Mas eu não vou dar samba por amizade. O que mais vale é a escola. É o enredo e a Bete Carvalho, que é a maigrinha do samba, que é a responsável por tudo isso aqui. Certo? Então, aí, governo, cabe a você dar o voluntário aqui. Certo? Então, eu estou com a mulher toda a sua. Diretoria, muito obrigado por tudo. Obrigado, minha frente. Obrigado a todos por largar essa família pra ter que eu vivo aqui. Já quase duas horas da mamãe. E que sejamos felizes. E saímos daqui, ou putos, ou felizes, mas que saímos daqui com a certeza que participamos da final de Samba da Alegria do Brasil na Sul. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL